Oi gente, a Kety hoje tá brava, olha o rabinho dela aqui ó, tá brava e eu acho que ela tá no cio e hoje ela tá completando 6 meses, então eu acho que ela tá no cio gente assim, aí diz que ela fica assim rolando sabe, de barriga pra cima, é né Kory, que ela fica rolando assim, aí olha o rabo dela como que tá, então tá mordendo, ela tá brava e eu acho que ela tá no cio porque ela não é assim, então vamos cantar parabéns pra ela, 6 meses, parabéns pra vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida e aí pra Kety nada tudo é pique é pique é pique, é pique, é pique é hora é não é hora é hora é hora é hora e a Tim Bum Kety 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 Ah!